Música Feriadão chegando e a agência reguladora dos serviços públicos concedidos vai intensificar essa fiscalização nas principais saídas da capital. Cerca de 5 mil manauenses poderão pegar a estrada neste final de semana. A fiscalização vai acontecer na rodoviária e nas barreiras das rodovias federais e estaduais. A operação Proclamação da República iniciou no final da tarde desta quinta-feira e vai até ao meio-dia de domingo. Segundo a Açã, a estimativa é que 5 mil pessoas passem pelas principais rodovias da cidade. A Açã se pauta a seu trabalho de fiscalização nos pontos técnicos sobre a segurança do veículo, sobre a pontualidade da horária de saída das linhas em relação à rodoviária dos municípios da região metropolitana e também as questões de segurança. Quem for ficar na cidade vai poder aproveitar espetáculos teatrais, concertos, shows e festival de cultura urbana como opções para o fim de semana prolongado. Lembrando que toda essa programação vai estar com entrada gratuita, uma ou outra atividade é com ingresso, mas principalmente os eventos que não são do governo do estado do Amazonas. A lista com todos os eventos está disponível no site cultura.am.gov.br. Outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Pela décima vez consecutiva, o julgamento do atual prefeito de presidente Figueiredo e do vice foi adiado pelo colegiado do TRE. Desta vez, o pedido partiu da própria relatora, a juíza federal Ana Paula Sinisawa. Segundo a magistrada, não houve tempo para concluir o relatório e ficou marcado para a próxima sessão. Romero Mendonça e Mário Abrão estão cassados por abuso de poder econômico, recebimento de recursos de fontes vedadas e doação de pessoas jurídicas. Em Urucará, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito da cidade, Felipe Antônio, o ex-secretário André Felipe Mota e a empresa GFM Serviços de Transporte Rodoviários, por fraude na contratação de serviços de transporte escolar com o recurso do Fundeb. Em 2014, o ex-prefeito teria contratado a empresa de propriedade de seus dois sobrinhos por mais de R$ 650 mil. Em Parintins, um aluno desta escola, da rede estadual de ensino, foi apreendido pela polícia militar dentro da própria escola, comercializando drogas. De acordo com a denúncia, o gestor da escola foi quem convocou a polícia militar para que fizesse a ronda escolar no estabelecimento de ensino. Ao chegar, constatou-se que o menor realmente estava comercializando entorpecente dentro da escola, o menor possui 15 anos apenas, e de acordo com os policiais, foram apreendidos com ele duas porções de substância entorpecente, análoga à maconha, uma porção de substância entorpecente, supostamente cocaína, e mais R$ 27,00 em espécie. Em Nova Olida do Norte, uma ação do Ministério Público do Estado e do Conselho do Telar resultou no resgate de um menino de 5 anos, em estado de desnutrição severa e vítima de maus tratos pela mãe e o padrasto. A criança estava no colchão, no chão, sem condições de higiene. Ela foi retirada de casa e internada no Hospital Dr. Galo Manuel Ibanez. O menino tem paralisia cerebral e tinha tendões, costelas, vértebras, articulações e quadris visíveis sobre a pele. A justiça determinou que sejam encontrados familiares que possam ficar responsável pela criança. A mãe e o padrasto serão encaminhados a programa de apoio e atenção psicológicas. Absurdo, não é esse caso? Gente, vamos continuar falando de notícias policiais ainda. Um homem foi preso na madrugada de hoje depois de ter assassinado um colega de trabalho a pauladas. Laércio trabalhava em uma empresa de reciclagem com a vítima, Geumires da Rocha, de 51 anos. O suspeito confessou o crime e disse que a motivação foi o medo de que Geumires o entregasse para o chefe. Ele conta que começou a ameaçá-lo, dizendo que iria matá-lo. Em função disso, ele se aproveitou no momento em que a vítima estava deitada. Ele pegou um pedaço de pau, que eles chamam de pilão, lá no local de trabalho, e desferiu golpes na região da cabeça da vítima, que inclusive abriu a cabeça da vítima e levou ele à óbito. Depois de cometer o crime, Laércio ligou para o chefe, que o aconselhou que ele se apresentasse aqui na delegacia. Laércio ignorou o conselho e foi para a casa, que fica no bairro do Armando Mendes, onde foi preso em flagrante por volta das três horas da madrugada. Agora, Laércio vai passar por audiência de custódia. E dois homens foram encontrados mortos na estrada da cidade universitária, na manhã desta quinta-feira. A grande quantidade de sangue na estrada da cidade universitária, em Iranduba, indicava a violência das mortes. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, e os dois homens foram assassinados apauladas. Ainda segundo a polícia, eles acreditam que esse crime tenha acontecido durante a madrugada desta quinta-feira, e que os dois homens tenham sido mortos lá na estrada e arrastados até essa área de mata e abandonados aqui mesmo no local. Nós não sabemos as circunstâncias, não podemos adiantar nada em relação a como se deu ou quem seria o autor. Uma das vítimas usava tornozeleira eletrônica. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. Quase que certeza absoluta, né? E um homem foi preso, denunciado por abusar sexualmente da própria enteada, uma menina de 12 anos de idade. Os abusos aconteciam desde que a vítima tinha apenas seis anos. A ordem judicial foi cumprida ontem, no mesmo local onde os abusos aconteciam. A casa da família fica no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O crime já havia sido denunciado à polícia. A mãe da criança, no entanto, não acreditou na própria filha. As investigações em torno do caso só tiveram início quando a vítima denunciou o padrasto para a avó, que procurou uma unidade policial para formalizar a denúncia. Segundo a polícia, a adolescente vinha sendo abusada há mais de cinco anos, quando era uma criança de apenas seis anos de idade. Então ela passou a conviver com a avó materna justamente por causa desses primeiros abusos ocorridos ainda na primeira infância. Contudo, no final do ano passado, a mãe manifestou interesse de novamente ter a companhia da filha e ela viveu novamente um período com a mãe. A mãe retornou para a convivência da mãe no final do ano passado. Então os abusos retornaram. Com o rosto coberto e pressionado pela imprensa sobre o porquê de ter praticado o crime, o suspeito murmurou. Deus é mais! Só isso! O homem de 48 anos foi indiciado por estupro de vulnerável. As investigações seguem para saber se houve participação da mãe e da criança na omissão do crime. Mais um covarde, não é? E a seguir a gente mostra a preparação do Amazonas Futebol Clube, que enfrenta o tradicional São Raimundo na final do Baresão no próximo sábado. O Jornal em Tempo volta já já. Agora são 18 horas e 38 minutos. O Jornal em Tempo volta já. O Jornal em Tempo volta já já. Obrigado.